Nossa galera, eu tô todo par aqui no Crazy Dance O negócio é louco hein mano Olha, a gente que tá botando mano, a gente tá um friozinho, mas ele tá sem uso Cara, agora eu tô louco, eles estão te vendo o par agora Será que eles vão ficar mais um pouco no tempo aqui ainda no Shop das Bandeiras? Até porque esses dias eu tava em Orlando, como vocês viram aí nos vídeos, eu falei que ia montar pro Mineiro, vocês não acreditam? Eu tô lá em Orlando A CIDADE NO BRASIL A droga, droga, desculpa! Essa escurinha é da hora, ó! Tamo junto é mais, galera, ó! De volta ao milheiro, galera! Vamos ver se você vai prolongar esse parque aqui! Por mais tempo aí! Olha, tamo junto é nóis! Fazio, galera! Muito bom esse parqueiro! A balada é aqui mesmo, hein! Oi, meninas! Oi! Tchau! 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 Tchau!